Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a StarSecto aqui no canal do Aka Mais prazer ter vocês comigo, essa campanha aqui está sendo gravada ao vivo Se você não me segue lá na plataforma roxa, o link tá na descrição, me segue lá e acompanhe todas as lives Tem muito conteúdo que acontece por lá também, tá bom galera? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho Porque, como eu disse pra vocês, tem muito conteúdo aqui, não só de estratégia, não só de gerenciamento Tem vários jogos aqui no canal e vai ser um prazer ter vocês aqui comigo Galera, vamos lá, vamos começar a nossa campanha de StarSecto E essa campanha aqui, eu vou criando aqui enquanto a gente vai falando galera Vamos selecionar um carinha aqui, eu vou selecionar aleatório, sei lá, esse cara aqui porque eu olhei pra cara dele E eu achei que é ele, né, esse aqui vai ser o Aka, apesar, né, tá meio estranho esse cara Vamos pegar um cara mais agressivo galera, um cara mais agressivo aqui Esse cara aqui, pronto, esse cara aqui parece ser mais agressivo Vamos pegar uma galáxia mista, isso tá tranquilo, vamos pegar pequena também Não quero setores gigantescos, vamos pegar setores menores Perfeito, ok, vamos continuar Continua, eu quero ser... cadê o cara que sai com a Pogui? Tá aqui, eu quero o cara que sai com a Pogui Vamos jogar no normal mesmo Ah, eu não quero tutorial Tá bom, vamos começar com tutorial porque o jogo é assim Galera, o que que acontece? Essa campanha aqui vai ser uma campanha um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado de jogar aqui Porque eu vou tentar dar uma ruxada com ela, tá Assim que eu achar uma boa... Isso, vamos aqui nos debris Ele tá me ensinando os comandos galera, infelizmente não tem como dar... Infelizmente não tem como dar... F5 to quick save, ok Não tem como dar skip aqui Mas o fato é galera, eu quero... eu quero F9 to quick load, ok, ok, ok Beleza, tranquilo Aqui tem alguma coisa, vamos lá, perfeito Vamos clicar lá E agora, move to engage Continue, etc Beleza, ok Deploy all, perfeito Cadê meus caras? What? All, deploy Ok, pronto Um segundo, eu não tava achando meus caras Começou uma navezinha galera, eu vou automatizar esse cara, né E eu consegui, pronto, ok Perfeito, deixa eles brigando aí O que que acontece galera? Ah, essa campanha aqui vai ser uma campanha que eu vou ruxar mais, certo? Ah, e o que que eu quero dizer com ruxar? Eu quero explorar o mais rápido possível, colonizar o mais rápido possível Mesmo não tendo ali uma grande naga, coisa desse tipo Ah, a ideia dessa campanha vai ser muito mais essa Talvez dê muito ruim? Talvez, ainda mais que eu tô enferrujado, né galera? Tô bem enferrujado aqui no jogo, então pode ser que dê bem ruim Só que a ideia é fazer esse rush aqui com vocês Tentar mostrar um pouquinho mais do jogo mais rapidamente aqui Do que aquela campanha longa aqui Igual que a gente fez no passado aí, tranquilo? Beleza, né galera? Então, beleza, fiz isso aqui Don't show this again Dismiss, perfeito, ok? Maravilhoso Legal Ah, o que que eu tenho que fazer? F5, ok? To quick save, tranquilo Perfeito E agora? Continua aí, continua Beleza, ok? Cara, eu não me lembro de fazer o tutorial disso aqui Pra ser muito sincero C Eu tenho que gastar meu ponto ou não? Ainda não, né? Perfeito Ok Sim, sim, sim E Legal S E S What? E S What? Ah, eu tenho que selecionar a missão Tá Daí eu aperto o S pra mostrar no mapa Perfeito E daí eu clico no botão direito pra ir pra lá Não era isso? Era isso, né? Perfeito Então a ideia é essa, galera Vamos dar uma ruchada aqui Vamos ver o que acontece Talvez a gente Talvez dê bom Talvez não dê Elis o ariris Lembrei do Arca Aprendendo a pilotar a nave Nossa, cara Eu não sei como Como que a gente conseguiu Pra ser muito sincero, tá? Eu não sei como que a gente conseguiu Pra ser muito sincero Mas no final a gente pilota, né? Não é aquela maravilha de piloto Mas a gente tá pilotando Arca, faz assim Tenta ir explorando E pegando sem combate Os cores de Ia Não tem como Junta o monte E vende pra Tritarion Será? Eu acho que eu prefiro explorar E ir explorando Até achar um bom lugar pra colonizar Colonizar esse lugar Independentemente do que acontecer E se achar uma bela nave Tá bom Se não achar é a vida O que que tá rolando? Ah, o transponder Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Eu não tinha reparado Que o transponder não tá bom É nóis Perfeito, galera Então aqui começa a nossa campanha Vamos começar a brincar Aqui a gente tem uma graninha 20 mil Deixa eu ver se tem alguma Alguma navezinha aqui Que dê pra comprar Vamos no buy aqui Acho que não tem nada Muito desse Tem uma wolf aqui A wolf nos ajudaria Mas ela só tem 11 mil ali Deixa eu ver se compensa Comprar alguma coisa aqui, galera Ok, galera Eu tenho que cumprir a missão Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe Ah, sei lá Só vamos apertar um aqui E desolhe isso Perfeito, ok, ok, ok Maravilhoso Agora eu consegui no black market Agora eu consigo Perfeito, ok Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui decente Ok, galera Tava conversando aqui com o pessoal no chat E nós vamos de salvaging E nós vamos também de navigation Apesar de que Pera Ok, galera Nós vamos aqui com salvaging E vamos com navegação Porque foi isso aqui que a galera votou Então, isso aqui Iris Perfeito Fizemos isso Eu não acho que comprar qualquer coisa aqui Tá valendo a pena Por algum motivo Eu não estou tendo acesso aos preços Que estão por fora aqui E eu também não achei nenhuma arma interessante Então, galera Eu acho que isso aqui está feito Certo? Vamos ali simplesmente cumprir aquela missão O que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá Let's go Vamos lá Simplesmente cumprir aquela missão Tem que apertar F5 para dar quick save Apertei Perfeito, ok Let's go, galera Chegando aqui Desativei meu transponder Vou comunicar diretamente com a gente aqui Cortei a comunicação Vamos ver trade goods Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que está valendo a pena comprar Cara, está muito caro as coisas aqui Mexeram nos Uh, autopulse lancer Oh, God Oh, God Oh, God Essa arma aqui no início Ela é bem decente Custa R$5.400? Custa R$5.400 Mas ela é bem decente para se Uh, e tem um lockout CRM aqui também God, God, God Deixa eu ver aqui, galera Um segundo Beleza, galera O que acontece, tá? Nós vamos modificar aqui um pouquinho Nossa nave Nós estamos colocando um autopulse lancer aqui E um SRM low cost aqui Isso aqui para o início de jogo, galera É bem sano A nave ficou bem decente A gente conseguiu derrubar uma eagle aqui Então Beleza, ok Eu simplesmente aceito Elis varilis E beleza Pronto, modificado já, né? Perfeito A gente gastou bastante grana aqui Mas enfim, né? É o que é E agora a gente tem que voltar para cá Para cumprir nossa missão Let's go Ativando aqui para cumprir nossa missão Vamos aqui Abriu o diretório Começamos com os caras Beleza, 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 ok? E agora Eu acho que a gente está livre para fazer o que quiser, certo? Ainda não? Olha Olha o problema Onde que está essa missão aqui? S Está aqui em Galaxy Extension Não, de fato agora nós estamos Livres, leves e soltos, certo? Eu acho que estamos, galera Vamos lá na estação orbital Só por garantia Let's go Chegando aqui, galera Let's go Ok O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E do, etc Beleza, ok Tranquilo Então, isso aqui What? O que você não está deixando aí? Ah, tem que ativar os sensores Ahm Cadê? Ok, pronto Sensor Burst Achei alguma coisa para cá Vamos ver aqui Vamos cumprir essa missão aqui, né, galera Infelizmente tem ela Ah, isso aqui é o Achamos um probe Perfeito Explora aí Algumas coisas ali Tranquilo Vamos lá Eu vou dar deploy em tudo Né? E vamos automatizar a nossa nave aqui Boa Ah, eu não consigo colocar em velocidade 2 I don't know Ok, galera A batalhazinha está sendo tranquila aqui, né A gente nem chegou a encostar nos caras ali Agora o próximo target é esse aqui Let's go Ok, galera Vamos lá Mais um dronezinho aqui morrendo Batalhazinha simples Perfeito Destruído com sucesso Let's go Humano Ok Ah Beleza Pega os records aí Pega tudo Perfeito Vamos fazer a operação de Savage aqui Nós achamos 2 Gamascores Yes Pena que eu tenho que devolver esses Gamascores, né Que pena, galera Que pena Ok, vamos pra lá Let's go Ah, ainda está pra fazer os debris aqui, galera Mais tranqueiras pra gente, né Maravilhoso No final de contas, eu estou com 14k Galera, chegando aqui Vamos lá Vamos abrir a comunicação Vamos conversar com o nosso amiguinho ali Tranquilo Minha relação com todo mundo Maravilhoso Repara nossas naves aí Os negócios ainda são caros Ainda estão caros Eu acho que ainda tem missão pra eu fazer, certo? Tem missão pra eu fazer? Essa visual Jump points Tem que vir aqui Em Tetra Let's go E galera, chegando aqui na nossa missão, né A gente acha um monte de navezinhas menores, né Vamos ver o que a gente tem de opção aqui Nós temos Essa Buffalo MK Interessante Buffalo MK Tarsus Class Fighter Hummerhead Adoro Hummerhead Tem uma Condor Que é muito bom, né É uma Carrier Temos a Wolf Adoro a Wolf também Kite Dran Dran é interessante Dependendo se der pra pegar Eu quero Tá Vamos nas que a gente não quer primeiro, galera Né Vamos nas que a gente não quer Beleza Explora Savage Tranquilo Maravilhoso Ok Provavelmente Nós vamos ter que gastar alguns pontos aqui Aí tudo bem, né Eu quero recuperar isso aqui Não Thank you Sem recuperar isso aqui Tá tranquilo Isso aqui é a Wolf Class Eu quero a Wolf Class Eu quero Yes Quero recuperar Recupera aí Recupera Tranquilo Whatever, tá Não me importa De ela estar com problema Coisa desse tipo A Shuttle Eu não quero recuperar Tudo bem não recuperar ela Tranquilo Ah Isso aqui é a Dran Eu gostaria de recuperar a Dran Ok 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 Eu quero a Dran Quero a Dran Pra gente carregar mais combustível Basicamente, tá galera Condor Eu também gostaria de recuperar Ah Quero gastar um ponto Pra recuperar uma Condor Aí eu acho que não Eu acho que já não vale a pena Pega aí Sem gastar o ponto Hammerhead eu quero Hammerhead eu gasto um ponto Não precisou Beleza Definitivamente quero Tá Hammerhead é insano de início Tem essas Tarsos aqui Que eu não me lembro Como é que é a cara dela Pra ser muito sincero Hum Sander Frighter Quanto você carrega? 350 de carga Capacite Não é ruim Não é ruim Mas não quero não Quero não Ah E tem a Buffalo aqui Buffalo seria interessante ter uma Ah A Buffalo é essa aqui Ela tem Ok Ah não Eu confundi Não, 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 galera Buffalo é terrível Deixa ela quieta aí Perfeito Ok Vamos aqui no Baron World Não, era só isso, né Era só isso, ok Vamos voltar lá Pra gente cumprir nossa missão Abri comunicação aqui Falar com a Apollo E aí, Apollo Trouxe os negócios aqui Tá tudo aí, ó Thank you Ok Eu tenho que estabilizar? Continuar estabilizando? Let's go Vamos lá Vamos lá Ok galera Achei inimigos aqui, né Vamos ver se eles vão deixar Estabilizo o Jump Point Estabilizado com sucesso Vamos voltar pra lá Esses caras não quiseram brigar comigo, né Eu sou muito mais forte que eles E aí Ok, chegando aqui Abrir comunicação Falar com esse cara Beleza Mais uma missão completa Let's go E agora é onde? É aqui em Jangala Que já é em outro lugar, certo galera? Então let's go Vamos pra Jangala Boa Ok galera Estamos chegando aqui em Jangala Vamos pegar todas as tranqueiras aqui Que puder Na verdade eu tinha uma missão pra cumprir Então eu cumpri essa missão Missão completa com sucesso Thank you, thank you, thank you Perfeito Vamos ver se dá pra gente comprar Alguma coisa aqui desses caras agora, galera Beleza galera Eu resolvi que eu quero Ir buscar um pouquinho de supply Supply bem baratinho Vou lá comprar alguns Justamente pra gente começar A navegar, né A explorar o mundo aqui Vamos lá Let's go Ok galera Chegando aqui Vamos comprar um pouquinho de supply aqui Supply realmente tá bem barato Aqui é 71, tá vendo? Seria legal 200 supplies é muito Vou colocar 150 aqui A gente vai ter supply por vários dias aqui Tá tranquilo Deixa eu ver Tá bom Heavy machinery A gente tem um pouquinho Seria interessante ter um pouquinho mais Ah, tá muito caro isso aqui Não dá pra pegar não Crew também Seria interessante ter um pouquinho mais Talvez Que por enquanto tá ok na real Uh, aqui tem gravitation beam Gravitation beam aqui galera Pera aí Pera aí que talvez a gente queira isso aqui Deixa eu ver Galera, tô olhando aqui A única missão que dá pra fazer nesse momento É essa aqui de analisar Dire light chip Vamos acertar ela Justamente pra marcar ela aqui pra gente Vamos ver se tem alguma missão de bounty ali Pra aquele lado também, né Aqui tem caçar alguns piratas Por enquanto não dá Seria um tiro no pé Esse carinha aqui até daria pra pegar Mas tá do lado contrário Lado contrário Esse cara aqui Tá num bom lado Mas não é exatamente pra onde a gente tá indo É, tô do lado contrário do analisar Tá bom Vamos analisar primeiro Depois a gente caça bounties, tá galera Antes Deixa eu passar ali na riqueta Em naraca, perdão Vamos passar aqui em naraca E vamos Comprar um pouquinho De combustível lá Let's go E galera, chegando aqui Vamos reparar nossa nave Que estragou um pouquinho Vamos comprar um pouquinho aqui de combustível Dá pra encher o tanque Por 13 mil dá pra encher o tanque Vou mexer o tanque, né Mexer o tanque sempre é decente Acabou que eu não vi Que tipo de arma que ele tem aqui Uh, ele tem um squall Que adora squall Muito forte Muito insano, né Pena que custa 4.800 Mas seria uma arma muito decente Que a gente tem aqui nesse início Extremamente decente eu diria Mas tá bom A gente vai com as armas que a gente tem mesmo por enquanto E nossa missão A missão aceita Aqui galera É ir direto pra cá mesmo, né Vamos pra cá Let's go Vamos lá Comprar essa missão Vamos ganhar um dinheirinho, né Vamos explorar um pouquinho E é isso Let's go Aqui galera Chegando aqui Tranquilo Vamos dar um jump Uh, tem alguma coisa não interessante aqui Tem uma kit aqui Ok Explora aí Não quero recuperar Novezinha inútil Algumas tranqueiras Tranquilo Perfeito Tem savage Não tem, ok Vamos chegar aqui perto Isso aqui Ver o que que é Tá bom É justamente a nossa missão Let's go Uh, ganhei 60 mil por isso Legal Legal, então assim, né Já valeu Pega as tranqueiras aí Não tem savage Vamos fazer survey nesses planetas Já que a gente tá aqui E tem algumas coisas ali Que eu acho que a gente não consegue mexer Uh Isso aqui pode ser ruim Just take the core Informa a survey Tá bom Tá bom Provavelmente não vai achar nada demais Tranquilo, né Perfeito Aqui tem o que é Nave Bay Poderia ativar pra gente Não sei se vale a pena Vamos no próximo planeta aqui Vamos resolver nele Achamos ruínas Yes Vamos explorar as ruínas Por favor Achei Tranqueiras Low tech, ok Flux Conduct, ok Iron Beam Iron Beam é muito bom na real É um suppression bem interessante Achamos muito Organics Whatever ali Felizmente a gente não consegue Carregar tudo, né Uh Tá bom A gente vai deixar um pouquinho De Organics pra trás Só um pouquinho Quase nada E... Vamos deixar isso aqui na verdade Pegar mais Organics Que é melhor, né Perfeito, ok Sai daqui Ver se tem mais algum planeta Pra gente explorar Tem na verdade Aquilo ali embaixo Let's go Vamos lá Mais uma ruínazinha aqui Galera Vamos ver o que a gente acha Uma nanoforja De cara Assim Uau Inesperado Iris, galera E um Squall MLRS Yes Pega tudo aí Deixa essa tranqueira aqui pra trás Beleza, ok Legal Já tô feliz Ainda tem um negócio ali no meio Que isso Equipment cache Será que é hora De a gente Encher O bolso aqui, galera Cadê meu Meu burn Isso burn tá aqui Vamos queimar Vamos lá no equipment cache Ai Ai, meus suplais Ai, meus suplais Uh Scarab Valkyrie E Extended Shields Tá bom Não foi dessa vez, né, galera Não foi dessa vez Mas tá bom Mas tá bom Vamos reclamar, não Deixa um pouquinho desse negócio aqui pra trás Tranquilo Continua aí Dá pra fazer debris Não, não dá Ok Então, bora Fechou, né Fechou Isso aqui era coisas que a gente tinha deixado Deixa eu fazer uma coisa aqui Tem muita coisa ao redor aqui, né Do outro lado aqui Deixa eu ver o que que tem Mais um supply cache aqui, galera Mais um supply cache Vamos lá Lora aí Dessa vez Nada demais Nada demais Dessa vez Deixa essas tranqueiras aqui Tá bom Com sorte aí Só por garantia Confirma Let's go Vambora Galera Descobrimos uma Mood Class aqui Maravilhoso, né Se der pra pegar Eu quero pegar Tá Isso aqui Costuma caber muita coisa Duzentos e coisas de carga Pra Siri Yes Eu quero Eu quero Eu quero Max Burn dela Tá uma porcaria, né Mas, enfim Elis, o arelis A gente quer gastar esse ponto sim Meu Deus É muita tranqueira, né Erraste que foi É muito ruim Meu Deus do céu Mas tá bom De graça, né Tá tranquilo A gente pega Legal Isso significa que a gente tem muito mais cargo agora pra carregar coisas, tá, galera Muito mais Dá uma olhada agora nesse planeta aqui, galera A gente acha alguma coisa Survey Nada demais, ok Nada demais E tem Opa, opa, opa Mais tranqueiras pra cá Vamos ver o que que tem aqui Se eu achasse uma Uma battleship A Dominator Tá bom Tá bom Não vou reclamar Não vou reclamar não Colossus Dominator Tá bom Gostei Hermes eu não me lembro qual é Pra ser muito sincero Vamos na Dominator, galera Dominator já de cara? Será? Vamos ver se ela tá muito estragada Power Grid Compromised Armor Que é o melhor que ela tem Degraded Engines E aí, galera Beleza Então, por votação da galera A gente vai pegar Porque Cavalo dado não se olha os dentes De acordo com eles Perfeito, ok Vamos olhar essa Colossus aqui Explorar Cara, dá vontade de pegar É um Market 1? Não, não é Uh, mas tá com problema no cargo Compromised Storage Tá, por causa do Compromised Storage Eu não quero O que vocês acham, galera? O que, galera? Isso aqui realmente não rola, tá? Realmente não rola Porque Nós vamos gastar um ponto Pegar uma nave Que Ela é feita justamente Pra carregar coisas Só que ela tá com Compromised Storage Então I don't know Na minha opinião Não vale a pena Principalmente fazer Savage nela aqui A gente já pegou uma outra Pra carregar coisas Então tá ótimo Vamos nessa Drone aqui Ok Opa, espera Isso aqui é uma Standard Fragment Não Não quero não Vamos só fazer Coisa nela aqui Tranquilo Isso aqui é uma Hermes Que eu não me lembro Como é que ela é Pra ser muito sincera Oh crap Eu queria ter visto Como que ela era Não dei mal Me explica, galera Vamos nessa Shepard Aqui Pegar uma galera Uh Eu peguei um Comandante Nível 7 Uau Uau Como é que é essa nave Tá É uma nave inútil Pegar essas coiseiras aqui Tranquilo, ok E por último ali A classe A Civilian Transport Abre o pod Mais um Comandante Nível 5 Tá bom, né Tá Essa nave aqui A gente quer ela Eu acho que não Você pega bastante Maximum Crew Mas Eu não quero Carregar Crew Nesse momento Ok Beleza, galera Pegamos tudo aqui Maravilhoso Falta vir pra cá Pra gente fazer server Naquele planeta Tem Que que é aquilo Provavelmente é uma nave Andando Então não vou mexer com ela não Vamos simplesmente Vim pra cá Fazer server nesse planeta aqui Hello there Infelizmente sem ruínas Ok Vamos tentar achar As coisas que a gente Jogou no chão aqui, galera Deixa eu desligar o transponder Não tem porque eu tá Ativo aqui Falando pra todo mundo Que Só eu Ah, que estou aqui Vamos Andar aqui um pouquinho É uma nave bem grande, né Dá um certo medo Andar perto dela Mas eu quero Uh Mais naves aqui Ok Eu dou um brigado comigo Vamos ver se eu acho As coisas que eu joguei aqui No No Poison Ok, galera Eu vou ter que ir embora Porque meu supply Tá acabando aqui Eu tive que entrar no sol De novo e sair Então isso aqui foi bem ruim Só que a gente ganhou 60 mil Ganhamos várias naves aqui Então Na real Estou bem feliz Com o que a gente tem aqui Vamos tentar voltar Pro sistema solar aqui Pro nosso sistema Na verdade Vamos pro arcade aqui E boa Let's go Ok, galera Um grupo gigantesco De pirata Me pegou Tá E eu não tenho muito O que fazer A gente vai ter que gastar Um ponto Especial aqui Pra manobra Pra fugir desses caras Ah Nossa De cara com os caras Meu Deus Bom, vambora Ok, galera A gente tá sem supply Há algum tempo aqui já Estão começando a complicar Não posso levar dano Então vai ficar bem feio Vamos andar aqui Fora dessas nuvens Vou tentar ir mais rápido Também Ok Cheguei no lugar Que eu queria chegar Vamos aqui Vamos vir pra cá mesmo Acho que a gente consegue Fazer alguma coisa ali Pelo menos comprar um pouquinho De supply Liga o transponder Let's go Tá bom Aqui tem supplies Vamos pegar isso aqui Pegamos Tranquilo Não precisa encher o tanque agora Deixa eu dar sorte nisso aqui Eu quero vender alguma coisa Isso aqui Tá saindo vendido bem Onde É minimamente perto Até que é Lá em Samarra Tá pagando 50 Acho que eu vou pra lá Vender essas coisas Isso aqui tanto faz Não vou caçar lugar Pra vender isso não Também talvez Vale a pena 159 Caseron Em Valhalla Tá bom A gente vai em Valhalla E vai em Samarra Pra vender essas coisas aqui Maravilhoso Uma das coisas que eu tenho que fazer Galera É justamente Tirar o multiple Dessas naves aqui Que eu tinha colocado Justamente pra não gastar Tanto supply Assim Tá Então tiramos Deixa eu só remanejar Isso aqui também Você vem pra cá Você vem pra cá Perfeito Esse Hammerhead Venha pra cá E essa Noon Aqui Eu não pretendo Guerrear com ela também Deixa ela aqui pra trás Perfeito Eu preciso de um pouquinho De tripulação Como dá pra ver aqui Deixa eu ver se dá pra comprar Alguma nave Quero eu comprar alguma nave Talvez eu queira Se eu achar alguma coisa Decente aqui Não é o que eu estou vendo É realmente Eu não quero nenhuma das naves Que tava aparecendo aqui Perfeito Vamos Aqui no inventário deles Vê quanto que tá A tripulação Aqui bem caro Bem caro Tá Mas eu preciso de um pouquinho Vamos comprar um pouquinho De tripulação aqui Boa Perfeito Ok Não vou comprar mais nada Não só essa Essa compra aqui Que a gente fez Tô feliz Vamos então Lá em Onde? Samarra Em Otros Na Independent E vamos vender essas coisas Galera Não dá pra reparar as coisas Aqui? Sério? Faz sentido Uai Por que que eu não consigo fazer? Por que raios de motivo Eu não consigo reparar Minhas coisas aqui? Sinceramente não faz sentido Tá bom Não quer que eu reparo Eu não reparo Vamos Lá em Samarra E vamos aqui Nesse lugar Vender nossos organics Let's go E galera Estamos chegando aqui Vamos negociar Comprar um pouquinho De supply Que estiver barato Ok Vou comprar isso aqui Legal Tem alguma arma aqui Que a gente queira? Não que eu esteja vendo Mas isso aqui Realmente tá pagando Bem caro 55 Vai levantar uma grana Já temos 100 mil Aqui só nessa brincadeira Já tô feliz com isso aqui Transplutonics Tá valendo a pena Na real Eu vou atrás de um pouco Mais de supply Na verdade Eu preciso Fazer um refit em você Né Eu deveria ter olhado isso aqui Thumper Tem um devastator Tem um heavy alt cannon Eu gosto da ideia De um heavy alt cannon Aqui Gosto da ideia Tem um typhoon aqui Se tiver mais Eu vou usar Tiffoon Reaper Vai ser total Reaper Let's go Pronto Ok E as demais coisas Deixa eu ver O que dá pra colocar aqui Galera Um segundo Beleza galera A gente já tem o cara aqui Que a gente precisa usar Tá Esse cara aqui Nessa nave Vai ser insano Esse cara aqui tem Ballistic Missile Ballistic Participation Per ordens E maximum damage Ok Aquele cara ali Realmente eu não sei Onde eu vou usar Vou usando ele aqui Por enquanto Tá ótimo Perfeito Vou usar aqui Vamos ver o que a gente tem aqui A gente tem heavy mortar aqui Não é o ideal Em particular Eu não gosto muito heavy mortar Mas tá bom Aqui tem um warpon RM MRM Vamos colocar outro aqui Maravilhoso Duas Braille Guns Tá tranquilo Aqui eu tenho um PD E aqui seria legal Ter outro PD Vamos colocar uma light aqui Acho que pode ser né Colocar light ali Tranquilo Ventilação Capacitor E vamos colocar aqui também Um reinforce book head Que eu não quero ficar perdendo Essas naves basicamente Perfeito Ok Weapon groups A gente ativa aqui Tranquilo Tá ótimo né Sobrou algumas tranqueiras ali Mas tá ótimo E agora galera Nessas naves aqui ó Nós vamos Colocar aqui O auxiliar fuel tanks né Justamente pra aumentar A capacidade De De fuel que ela carrega Até porque ela foi feita pra isso Certo Certo né Beleza galera Essa frota aqui tá pronta Tá Não vou mexer mais nela não Vamos ver aqui no No Que eles tão vendendo Se tem alguma coisa aqui Que vale a pena revender Rapidinho Beleza galera Eu tô quase sem supply Aqui ainda né O que eu vou fazer É justamente Buscar mais supplies Aqui Cadê Minhas lan Perfeito Eu quero Eu quero ver Salvo engano É aqui Tranquilo Vamos lá buscar mais supplies Vou Encher O tanque de supply Agora Encher o tanque de combustível E daí a gente vai pesquisar mais né E galera Chegando aqui Beleza Agora a gente tem um pouquinho mais de grana né Dá pra comprar um pouco mais de supplies Seria Inclusive interessante pegar esses 600 supplies Aqui de uma vez O problema disso aqui É que diminui nossa capacidade De carregar coisas de volta né Vou pegar 450 talvez Um pouquinho mais Que a gente vai gastar um pouquinho agora Reparando as coisas Vai Um pouquinho mais Pronto Pronto Isso aqui tá ok né Tranquilo Beleza Maravilhoso Como é que tá a combustível aqui Tá terrível Também não tá tão barato Deixa eu ver na frota Que eles estejam vendendo Se tem alguma nave Que valeria a pena a gente carregar Pelo motivo Ah tem uma munpei aqui Que seria interessantíssimo comprar ela A gente não tem dinheiro suficiente Que é triste Ah no mercado Ah tá zoando Tá zoando que tem um onslauch no mercado aberto Ok galera Assim Me deparei com essa onslauch Mas infelizmente eu não tenho grana pra comprar ela Então assim Não adianta também ficar chorando aqui né Fala também Tem um onslauch pra vender A gente não tem dinheiro É a vida Eu tô olhando aqui pra ver se não tem Essa munpei Muito me interessa Adoraria comprar ela Inclusive se eu comprasse ela Eu poderia me liberar Por exemplo De algumas naves mais fracas Aqui que Que são naves inúteis Que estão aqui só pra carregar coisas Não me lembro exatamente qual agora Ah talvez essa Talvez essa Não me lembro qual agora exatamente Mas a gente poderia nos livrar dela E comprar aquela munpei Seria Factível pra gente Vamos reparar aqui Gastamos 35 supplies Tá tranquilo A gente tá gastando 3.1 por dia 3.1 3.1 é muita coisa galera Pra frota que eu tenho Pra frota que eu tenho 3.1 tá caro Tá caro Tá Mas enfim Desuadilis Ah Acho que não tem muito o que fazer né galera É só chorar agora E ir né Vamos só chorar aí Então Deixa eu ver se tem algumas missões aqui Boas pra pegar Galera é o seguinte Aqui tem uma Uma Missão de exploração Bem nesse lugar E também tem uma missão de bounty aqui né A gente não tem muitos dias Pra fazer ela 28 dias só Pode ser bem complicado Ainda mais que eu tenho que comprar combustível ainda Mas eu vou me arriscar Então a gente vai vir nessa Deixa eu até marcar ela aqui no mapa Perfeito E também tem essa missão de exploração aqui Eu vou aceitar ela Certo? Beleza Ok Então o que a gente vai fazer aqui primeiro galera Nós vamos Aqui em Naraka Aqui em Narriqueta Nós vamos Encher o tanque E a partir de lá Nós vamos atrás das Das demais coisas Vem atrás de mim não Tá de boa Obrigado Thank you Tchau Beleza galera Devidamente abastecidos Não com muitos supplies Que me dá um certo medo Mas let's go Vamos fazer primeiro a bounty Acho que a bounty aqui é mais importante Vamos ler onde esse cara tá Tá bom Ele tá escondido perto de um bar Um sistema Com uma estrela primária Em Nova Sidonia Concelecion O problema é que estrela primária galera Salvo engano Pode ser qualquer uma dessas vermelhas aqui Eu já tô um problema eu acho Aqui galera Chegando aqui na primeira estrela Vamos dar uma olhada aqui Se a gente acha alguma coisa Ele Salvo engano O lugar é ali Tá ali que a gente tem que pesquisar né Vamos lá então Aqui tem já tem um barren world Vamos fazer aqui também Survey Nada demais ok O problema é ficar gastando supply Tô com muito pouco supply galera Hello there Esse aqui é o planeta que a gente tem que fazer survey Tranquilo Fazendo survey Survey data Ganhamos uma grana Tranquilo né Basicamente era isso que a gente tem que fazer Vamos aqui no outro Vamos fazer survey E já vamos sair fora Pra tentar achar a nossa piratinha né Vamos aqui Server e tal Ruínas extensas Interessante Vamos explorar as ruínas Tem Um phyton Esse phyton Tá ótimo pra se capturar Definitivamente nós queremos Definitivamente nós queremos Se possível Vou gastar 9 supply Um pouquinho de crew só Recupera aí Tranquilo Service operations Uh Mais um nano forja Mod spec de operation center Meio meio mer Meio mer Mas tá bom Não vou reclamar não Tá ótimo Tranquilo Fechou A gente tá com um crew abaixo Deixa eu olhar Não Tá no limite Tá no limite Tranquilo Vamos manter assim Peraí aqui Alguma coisa aqui pra baixo O que tem aqui Debris Perfeito Debris fields aqui Se a gente acha alguma coisa decente Nada demais Perfeito Ok Tranquilo Então hora da gente ir pro próximo Ponto né Aquele lá em cima não tá survey né Esse aqui não tá Tá bom Vamos lá fazer survey Depois a gente vai pro próximo Aqui galera Tem um pontinho aqui Não identificado Ah Eu vou torrar meu supply Mas vamos lá É um cache equipment Ok Talvez a gente ache bastante coisa Tem uma shuttle aqui Inútil Save operations Cara não tem nada aqui Torrei Supply A toa Yey Ok galera A gente tá aqui em cima Vamos aqui embaixo Vamos tentar achar nossa bout Inclusive Quanto tempo que eu tenho pra bount Cinco dias Oh guard Não vai dar tempo Ok galera Acho que achei Vamos combater esse cara Let's go Vamos aceitar o request Ele quer me pagar Dez e quinhentos Por setenta de full Hum Ok Eu acho Que vai Vamos aceitar Beleza Quarta ligação Ok Só que agora Esses caras são os caras Que a gente tá pesquisando Tá atrás Não Esses caras são prospectors Né Ok galera Já era a bout Então o que eu vou fazer É dar uma Fazer survey Nesses planetas aqui Já que Né Enfim É o que nos restou Só que esse primeiro episódio Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aquele like Pra série continuar Tudo bem Mas vocês vão ver vocês comigo Aquele abraço do A Aqui Até mais Tchau Tchau